Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Dalton e você está no canal do Keyboard Games. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos para a nossa gameplay resumida de O Bom do Videogame, esse jogo que em breve estará entrando em financiamento coletivo pela Calamite Games, um jogo que há anos a galera estava esperando, teve bastante tempo de produção e chegou essa belezinha aqui. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa gameplay resumida, onde esse vídeo a gente resume a nossa gameplay em 10 minutos para vocês terem experiência e entenderem a dinâmica do jogo e ver se é para você ou não. E no final a gente deixa as nossas primeiras impressões. O Bom do Videogame é um jogo nacional dos designers Patrick Matheus e André Negrão que vem pela Calamite Jogos. E ele, você e seus amigos são crianças nos anos 90 fazendo de tudo para conseguir dinheiro, para se divertir jogando e zerando jogos e ser o bom do videogame. O jogo é para 2 a 5 jogadores e dura em média uma hora e meia e tem uma temática muito legal e nostálgica para os fãs dos videogames. E esse é o setup inicial do jogo, olha como ele fica bem grandão em cima da mesa e cada jogador começa com um jogo inicial e um caderno de passwords, além dos seus meeples. E vocês podem me chamar de Dalton, o rei do Filiperama, que agora eu vou vencer esse jogo. E para me desafiar eu estou jogando contra o Matheus e já está tentando meter uns códigos aí para ver se ganha vantagem. Cada jogador recebe duas fichas de botão como um setup inicial mais um de dinheiro e eu recebo além disso duas fichas de promessa porque eu era o primeiro jogador e a minha área de jogo ficou mais ou menos assim. Além das fichas eu tenho esse caderno de password e um jogo inicial ali que eu posso estar completando e os meeples que eu vou usar durante a partida. O jogo tem cinco rodadas e em cada rodada você realiza três turnos, que seriam os dias da semana. No jogo nós temos várias ações que são dispostas em uma grade. Nessa grade nós temos também fichas de botão que tem várias cores e números. Da minha vez eu escolho uma ficha de botão disponível na grade e eu escolhi esse seis vermelho. Então eu coloco ele no meu inventário. No local que eu tirei esse botão eu posso realizar a ação na vertical ou na horizontal. Ou seja, sempre vou ter duas ações disponíveis. Como estamos jogando em dois jogadores, algumas ações tem duas opções. Nesse caso eu escolhi essa ação aí que eu pegava dois botões aleatórios no saco. Essas fichas de botões, pessoal, são como os recursos no jogo. Elas me permitem jogar ou zerar jogos que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Depois de pegar os botões eu tenho que ver se eu tenho mais que oito fichas. Quando eu falo fichas é promessas e também botões. Nesse caso eu tinha sete, então tava tranquilo. Como uma última ação no meu turno eu posso jogar ou zerar jogos que eu tenho acesso. Sejam jogos que eu tenho na minha área de jogo ou que eu bloqueei na locadora. Cada jogador começa com um jogo inicial. Cada jogo pede uma combinação de botões para ser jogado ou zerado. Esse jogo pedia quatro fichas de botões em sequência pra ser zerado. Como eu não tinha quatro, eu peguei só duas pra jogá-lo. Colocando uma ficha de jogado em cima do jogo. Diferente de zerar, quando eu jogo um jogo, eu não ganho os pontos dele que estão em cima da carta. Mas a vantagem é que eu posso pegar um botão da trilha de empolgação. Posso usar pra jogar ou zerar outro jogo depois. Então eu decidi pegar esse set roxo ali. Além disso, jogar um jogo deixa ele mais fácil de zerar. Porque eu posso pagar uma ficha menos porque o player é coringa. Depois de fazer meu turno, então foi a vez do Mateusão jogar e fazer o turno. Ele decidiu pegar esse botão aí, número três, azul. E realizou a ação de visitar os avós. Ou seja, você visita os avós, pega um de dinheiro. Pode descartar uma ficha de promessa do seu inventário. Essas fichas de promessa são boas de ser descartadas. Porque elas ocupam espaços que poderiam ser de botões no seu limite de oito fichas. Depois disso, o Mateus pagou uma sequência de dois botões para jogar o jogo inicial dele também. Tá copiando eu, né? Chegou minha vez de novo e eu olhei na grade que tinha um botão pra eu pegar ali. Que seria perfeito pra mim fazer uma sequência ali de botões vermelhos. Foi esse que eu peguei. Então eu decidi fazer uma ação chamada... Me dá uma graninha. Onde você pede uma graninha extra para os seus pais prometendo que você vai estudar. Afinal, você é uma criança dos anos 90 e essa é a única maneira de você conseguir uma grana. Eu amo como esse jogo explica as mecânicas dele. Então além dos dois dinheiros que eu ganho, eu pego uma ficha de promessa. Como eu falei, essas fichas de promessa atrapalham você porque ela diminui o limite de ficha de botão que você pode ter. Você pode ter só no máximo oito e as fichas de promessa contam pra isso. Na vez do Mateus, ele pegou uma ficha de botão ali e realizou a ação de pegar duas fichas aleatórias no saco também. E na minha vez, eu peguei essa ficha roxa de número dois que estava na grade aí. E a ação que eu fiz foi chamada estudar dia e noite. Ou seja, você estuda dia e noite pra remover duas promessas que você tinha feito pros seus pais. Liberando assim espaço no seu inventário para colocar mais fichas de botões até o limite de oito. Na vez do Mateus, ele pegou uma ficha de botão da grade e escolheu a ação de ir para a locadora. A locadora, nós temos vários jogos disponíveis para alugar. O Mateus alugou esse aí. Como não era um lançamento, ele pagou um de dinheiro só. No mesmo turno, ele pode jogar ou zerar jogos que ele tem acesso. Como ele alugou esse jogo aí, ele pedia três números iguais. Ele pagou os três sets ali e conseguiu zerar o jogo. Jogos zerados te renderam pontos no final do jogo. Quando você zera ou joga um jogo, você ganha uma ficha de botão da trilha de empolgação. Depois que nós realizamos nossos três turnos, nossa semana acaba e começamos o final de semana. Mas antes, nós vemos se há algum ajuste na iniciativa. Nesse caso, não teve. Então, eu continuo sendo o primeiro jogador. No final de semana, funciona da seguinte maneira. Você ganha uma ação de ir até a locadora. E olha a cara das crianças felizes aí curtindo o final de semana na locadora. Toda rodada no final de semana, você pode ir para a locadora. Apesar dela ter também a ação disponível na grade. Na locadora, nós temos vários jogos disponíveis que você pode alugá-los para jogar ou zerá-los. Jogos que tem um cristal em cima são lançamentos. Cada jogo tem uma dificuldade, uma combinação que ele requer e uma quantidade de pontos que ele dá. Além do gênero que cada um tem. Como, por exemplo, o Leixo Soccer é um jogo de esporte. Toda rodada, vão abrindo novos jogos que são novos lançamentos. Para alugar um jogo não lançamento, você paga um. Para alugar um lançamento, você paga dois. Então, eu paguei dois de dinheiro para alugar esse jogo aí, chamado Boring Hunters. O jogo do gênero é RPG, que se eu zerasse ele, dava nove pontos. Lembrando que alugar um jogo, eu não preciso jogar ou zerar ele. Eu posso até mesmo alugar só para atrapalhar outro jogador. O dinheiro que sobrou, eu aproveitei para alugar outro jogo. Esse jogo de tubarãozinho é com dificuldade 1. Depois da ação de locador, eu posso jogar ou zerar qualquer jogo que eu tenha acesso. Então, eu já comecei zerando esse jogo do tubarãozinho, que pedia duas fichas da mesma cor. Então, eu coloco uma ficha de medalhinha da minha cor para simbolizar que eu zerei esse jogo para me dar pontos no final. Lembrando que quando eu jogo ou zero um jogo, eu pego fichas da trilha de empolgação extras. E como eu tinha uma sequência de quatro números da mesma cor, 3, 4, 5, 6, eu já aproveitei para zerar o meu outro jogo. E esse foi o primeiro jogo hardcore que eu joguei, e agora eu posso falar que eu sou especialista em Boring Hunters. Eu completei a combinação, e no final do jogo eu teria nove pontos. Quanto mais difícil, mais pontos o jogo dá. E um detalhe, pessoal. Quando eu jogo ou zero um jogo lançamento, eu ganho um cristal da novidade. Esse cristal da novidade vai para o meu caderno de passwords. Nesse caso, como ele era um cristal roxo, eu posso colocar em qualquer espaço de cristal roxo ou em qualquer espaço colorido que é Coringa. Caso eu complete uma linha ou uma coluna com cristais, eu ganho a recompensa indicada. E o pai é o rei do videogame, não tem como. O Matheus aproveitou também e zerou o jogo Nier Racing, que pediu uma sequência de qualquer cor. E nós acabamos a primeira rodada. Nessa fase, fazemos uma manutenção do tabuleiro, retornando nossos meeples para o nosso inventário. Depois disso, nós descartamos os botões que estão na grade e repomos com novas fichas de botão. Depois disso, revelamos dois novos jogos na locadora, que serão os lançamentos desta vez. Um deles era o Shuriken e o outro era o Gagget Max. Depois disso, descartamos as revistas e os seus cristais e repomos com novas revistas. Descartamos também os jogos da loja e colocamos cristais de novidade em cima deles também. Começamos então uma nova rodada. Eu peguei um botão e pedi uma graninha para os meus pais. Matheus fez uma ação chamada Acordar Cedo e colocou um cobo seu na trilha de Iniciativa. Na minha vez, eu fiz uma ação de ir para a locadora para me antecipar e jogar esse novo lançamento que tinha chegado na locadora. E para alugar um lançamento na locadora, tem que pagar dois de dinheiro. Como eu tinha três botões de valor cinco, ficou fácil de zerar esse jogo que pediu uma combinação de três números iguais da mesma cor. Depois eu peguei o cristal de novidade, coloquei na minha trilha de passwords e era mais um cristal para minha conta. No outro turno, eu fiz uma ação de pegar uma graninha, pegando mais uma ficha S e dois de dinheiro. E o Matheus, no turno dele, foi até a locadora, alugou um jogo muito legal e zerou ele, pagando uma combinação de quatro fichas da mesma cor, não importando o número. Depois que a rodada acabou, antes de ir para o final de semana, a gente precisava ajustar a iniciativa. E como o Matheus acordou cedo nessa rodada, ele começa jogando na próxima. Chegando no fim de semana, o Matheus pegou e alugou o jogo do Tubarãozinho e também zerou, pagando duas fichas ali da mesma cor. E quando o Matheus fazia a jogada dele, eu estava de olho nas reputações, que são conquistas que você pode obter durante a partida. Como, por exemplo, jogar um jogo de cada gênero disponível. Mas até o momento, eu tinha jogado jogos com pouca variedade, no máximo de dois gêneros. Então, eu decidi guardar minha suada graninha para a próxima rodada, para ver se apareceram alguns jogos diferentes. Na outra rodada, eu peguei um botão, visitei meus avós, ganhei um de dinheiro e estudei um pouquinho, retirando uma ficha de promessa do meu inventário. No meu outro turno, eu decidi pagar um do meu dinheiro para comprar uma revista. Essas revistas são uma referência aos famosos sites onde você via detonados e macetes para zerar os jogos. No caso dessa revista aqui, ela poderia me ajudar a zerar jogos diversos e jogos de luxo. Posso usar ela como um coringa nesses jogos, para substituir alguma ficha da combinação. Depois disso, eu fui para a locadora, paguei dois de dinheiro para alugar esse lançamento aí. E enquanto eu comia um bolo que a minha avó fez, eu joguei esse jogo rapidão e já zerei ele. Afinal, ele era um jogo de um de dificuldade só. Mais uma rodada se acaba e fomos para o final de semana, e o Matheus zerou um jogo ali que eu já tinha zerado. O moleque estava gostando de jogar os jogos que eu joguei, hein? Aproveitando a ficha que ele pegou na trilha de empolgação, ele já aproveitou para zerar mais um jogo. Desta vez, o seu jogo inicial. E ele já tinha jogado, então ele usou a ficha de play como um coringa para substituir uma das fichas da combinação. E como ele conseguiu zerar quatro jogos de dificuldade 2, ele ganhou uma ficha de conquista, que daria para ele no final do jogo nove pontos. Eu percebi que eu estava ficando para trás, e na outra rodada eu decidi focar em estudar e ganhar dinheiro dos meus avós. Olha que menino promissor, hein? Com isso, eu consegui juntar uma grana para mim jogar, ou seja, alugar um lançamento que tinha chegado na locadora, que estava toda molecada de olho, que era o jogo Amazônia. Para zerar ele, eu precisava pagar quatro fichas da mesma cor. E faltou uma, então eu usei a minha revista e aprendi os macetes muito loucos, usando ela como uma ficha coringa. Sendo assim, zerando o jogo. E como eu zerei e joguei vários lançamentos, eu consegui acumular cinco cristais de novidade na minha ficha de passwords, e ganhei essa conquista aí, que ia me dar nove pontos no final do jogo. Uma nova rodada começou, e desta vez, eu prometi para os meus pais que eu ia estudar três vezes dia e noite, para ver se eles me davam um lançamento que tinha na loja, que eu queria muito. Com essa ação, eu ganho um jogo da loja, que só eu posso jogar e zerar ele, mas eu pego três fichas de promessa. E eu era uma criança tão viciada em jogar, que eu não perdi tempo, e já zerei o jogo que eu acabei de ganhar dos meus pais. Pagando três fichas azuis, que era a combinação para zerar o jogo que ele pedia. Peguei mais um cristal de novidade e consegui completar uma linha, me dando um de dinheiro. Depois, acabei comprando uma revista que eu achei bem legal, que poderia me ajudar a zerar mais jogos no futuro. Então, chegamos no último fim de semana, e era a última vez que a gente ia na locadora. Aproveitei para jogar esse jogo de carro mó da hora, que eu queria jogar faz tempo, mas não tive a oportunidade que o Matheus não largava ele da locadora. Quando eu tinha três fichas da mesma cor, faltava uma que eu consegui completar com a minha revista, que era o Curio. Consegui ainda alugar e zerar o Nel Racing, pagando fichas em sequência. Depois de eu e o Matheus jogar vários jogos, acabou o fim de semana e o jogo também. Será que dessa vez deu vitória para nós? Cada jogador que jogou mais que cinco jogos, ganha uma pontuação adicional. Quando eu falo jogado, eu falo também os jogos zerados. Depois disso, o jogador que mais jogou, zerou os jogos, ganha oito pontos, mas no caso eu e o Matheus empatamos nessa, ficando com quatro pontos cada. O jogador que tiver mais cristais também ganha oito pontos, que no caso eu ganhei essa, fazendo oito pontos. Depois disso, os jogadores pontuam por linhas e colunas completas que dêem pontos na trilha de passwords. Depois os jogadores pontuam as conquistas que eles adquiriram no decorrer da partida. E por último, pontuam todos os jogos que eles zeraram, não jogaram, zeraram. Quanto maior dificuldade do jogo, mais pontos ele faz. E o jogador que fizer mais pontos, vence. Nesse caso, por incrível que pareça, eu ganhei uma. Chupa Matheus. E é isso aí pessoal, essa foi nossa gameplay de O Bom do videogame. Esse jogo de Patrick Matheus e André Negrão, onde nós fomos crianças nos anos 90, tentando ser o bom, o melhor do videogame. Vamos para a locadora, fazemos tudo ali. E cara, que jogo surpreendente, galera. Eu já tinha ouvido falar bastante dele, né? Ele inclusive já teve testes, até mesmo antes de eu entrar no hobby. E sempre que eu estive no hobby, a galera falava sobre esse jogo que estava em produção e tal. E nossa, agora eu entendo o hype, eu entendo o tanto da expectativa que a galera estava. O jogo está muito gostoso de jogar. Tem mecânicas muito elegantes, tá? Além disso, essa questão da temática. Vocês viram que a temática é muito presente no jogo. Você fazer uma promessa para os seus pais, para você ganhar dinheiro, locar jogos. Ou até mesmo ganhar um jogo de presente, de forma um pouco mais cara, né? Você ter que prometer estudar. Você ir para a casa dos avós, e os avós deixarem você dar uma relaxada. E ainda te dar um dinheirinho ainda. Então assim, nossa, que coisa legal. Tematicamente falando, nas mecânicas, é muito justificável, né? Afinal, você é uma criança. O recurso que é o dinheiro é muito limitado. Então você tem que fazer muita promessa. Tem que prometer que vai estudar bastante para você conseguir o dinheiro e conseguir jogar mais jogos. E zerar mais jogos, consequentemente, tá? Essa questão também da competição ali, para ver quem joga mais, quem zera mais. Os jogos mais difíceis, os vários gêneros de jogos. As revistas dos detonados, né? Que você pega dicas e macetes para zerar os jogos. Cara, foi muito bem pensado esse jogo. Sem falar também a questão das conquistas, que eu achei um negócio bem bacana do jogo. E tem uma corridinha ali, né? O bom do videogame é mais um lançamento nacional que entra para a lista dos nossos melhores. Surpreendeu muito a gente. E com certeza, vale muito a pena. Eu financiaria, inclusive os amigos que jogaram com a gente irão financiar. Então, assim, vale a pena dar uma olhada nesse jogão. E outra coisa bacana é que, além de toda essa nostalgia, você vai jogando, vai buscando as referências nas cartas. E você também vai tendo nostalgia, trocando ideias com os seus amigos, da época que vocês jogavam. Então, assim, além de trazer uma experiência diferente, traz uma temática diferente que a gente pouco vê. Então, por isso que o jogo conquistou o nosso coração. E é por isso que a gente deu um review aí pra vocês, bem positivo, das nossas primeiras impressões. E é isso aí. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, comentário e é.